Olá, curioso é conhecer o corpo humano. Por que cresce cera no nosso ouvido? A cera, o chamado também de cerúmia, é produzido pela glândula sebácea, que se encontra no canal auditivo da orelha externa. A cera é produzida para proteger os nossos órgãos de sentido, da poeira, dos microrganismos e de outros elementos que podem ferir o canal auditivo. Retirando toda a cera no ouvido, ficamos vulneráveis aos vírus, bactéria, fungo, podendo causar infecções. É recomendado pelo médico que limpa apenas a parte do auricular, ou seja, a parte externa do ouvido. Tem cera por excesso? Procure um especialista para ser retirado com maior cuidado. O cúmulo excessivo pode causar surdez. Invite limpar e forçar o canal auditivo com a tampa da lapiseira, chave, palito de fósforo e outros objetos, para não machucar o canal auditivo, assim evitando infecções como o otite. Saiba que a cera no ouvido, ela sai naturalmente. Se isso não acontecer, procure um especialista. Gostou do nosso conteúdo? Deixe um like ou um adoro. Fique bem! Fique bem! Fique bem!